Oi pessoal, esse é o primeiro de uma série de vídeos que a gente vai fazendo para contar como estão os avanços da Kurumi. Desde outubro desse ano, quando a gente fechou a campanha de financiamento coletivo, a gente começou a trabalhar junto com os nossos parceiros da Forest Trends e da Vincularte na criação da primeira coleção de produtos infantis feitos em colaboração com comunidades tradicionais pensando em crianças. A ideia é que cada produto seja um convite a uma aproximação à flora, fauna, nativas e culturas tradicionais e ao mesmo tempo ajure a gerar renda para comunidades de povos originários. Então vou mostrar para vocês aqui alguns dos produtos que a gente tem desenvolvido com artesãos e artistas Wichi, do norte da Argentina de Salta. Os Wichi são um povo que era semi-nômade, hoje em dia eles ocupam territórios fixos, pequenos, bem pequenos e enfrentam uma situação de pobreza bastante grande, mas apesar disso eles mantêm uma relação muito estreita com a natureza e desenvolvem artesanatos lindíssimos. Vou mostrar aqui para vocês algumas das coisas que a gente tem feito junto com eles. O artesanato que essas comunidades faziam era basicamente para o turismo, mas com a pandemia o turismo tem desaparecido de Salta e aí se faz mais importante ainda abrir um novo nicho de mercado para essas comunidades. Aqui algumas das coisas que a gente tem trabalhado, tudo por WhatsApp, porque a gente não pode ir a campo, é com artesãos da comunidade de Missiã de Salim, que é talheres para crianças feitos em madeira de palo santo, trazendo sempre algum animal da fauna nativa. Aqui é um dado feito também em madeira de palo santo, com imagens que sugerem categorias para um jogo de mímica. Tem um cheiro típico da madeira. Aqui já é um prototipo feito com a comunidade de Los Baldes, eles são uma das poucas comunidades que tem uma certificação da madeira que eles usam, que são todas madeiras de árvores que já caíram. Esse é um jogo para crianças menores, a gente está chamando de Liga Pontos, é para treinar a coordenação motora. Então, traz algum animal ou alguma árvore nativa e vários buraquinhos para que a criança vá costurando. Essas são só algumas das coisas que a gente tem feito com os nossos parceiros da Forest Trends, da Vincularte, e sempre dialogando com amigos, com pessoas próximas, para pensar as ideias de uma forma mais circular possível. A gente tem pensado muito na embalagem, a gente quer, por exemplo, que cada produto venha com uma etiqueta feita em papel semente, que traga as informações do produto, mas que depois a criança possa plantar a semente e daí nascer uma vida nova. Então, se houver mais ideias, a gente está sempre aberto. Em breve mandaremos mais vídeos. Obrigada. Obrigada. Tchau.